É isso aí galera, estamos de volta aqui com o Minecraft aqui no nosso canal E uma coisa que eu estava olhando aqui na nossa Mob Trap é que a gente não tem nenhuma fornalha construída aqui na Mob Trap Ou se tem, pelo menos eu não vi Então eu preciso deixar algumas aqui Mesmo porque eventualmente eu estou precisando usar a fornalha E eu ainda não tinha nenhuma Será que dá para fazer mais uma? Eu preciso de mais pedra, né? Eu não tenho pedra aqui não Engraçado, né? Que eu tenho quase tudo aqui em pedra Deixa eu ver... Ah, eu acho que eu tenho no baú Que eu jogo os itens que eu não estou usando Acho que é esse aqui Ah, tenho, tenho Vou fazer só mais uma Só preciso de mais uma fornalha Porque eu quero mostrar um negócio para vocês interessante Não que eu tenha descoberto agora, mas é bacana, vocês vão gostar Depois eu vou deixar isso também nos vídeos de como fazer em Minecraft Pronto, vou devolver as pedras porque eu não preciso mais Toma Ih, cadê, cadê, cadê? Eu preciso de carvão ali Carvão, carvão Será que eu tenho muito? Oba! Eu vou pegar 32 blocos para uma 32 para outra E esse pack de 64 que eu divido em duas também Tá tranquilo, é bom que tá acumulando mob ali Já já vou matar eles Abre aí Isso Eu achei que não ia abrir, né? Eu vou só alimentar elas aqui rapidinho Aí vocês vão ver o que eu quero mostrar Não, aqui não é ingrediente, é combustível Vamos lá, 32 para cá, 32 para cá Sempre que você pega algum item desses, ó Espada de ouro Ah, chapéu de couro Bota de ouro Enfim, você pode desconstruir o item Na fornalha Olha lá, no primeiro vamos colocar a calça Vamos ver o que que acontece A gente pode simplesmente desconstruir o item E aí ele vai virar simplesmente o material do qual ele foi feito Que é ouro Claro sim, se você tem uma mob trap Vale muito a pena de você fazer, né? Se você não tem Aí fica meio chato Vou fazer um vídeo depois De colocar isso no como fazer em Minecraft Só para vocês poderem ver Caramba, acumulou bastante mob aqui, hein? Vamos morrendo todo mundo, galera Não quero saber de ninguém vivo Vamos morrendo e queimando Queimando e morrendo Muito bem que não tem madeira aqui, né? Se tivesse o fogo desses mobs Ia acabar queimando a estrutura Uma vez aconteceu isso comigo Só que eu tinha feito errado O creeper conseguiu olhar para mim Me ver e explodir E aí caiu uns outros três junto dele Que não conseguiam sair Mas conseguiam me ver Eles praticamente explodiram Toda essa estrutura de baixo aqui da mob trap Eu tive que fazer tudo de novo Agora eu já aprendi, né? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho que comer para poder não ficar ruim, né? E eu estou no meio de uma... Eu não vou dar spoiler agora Vocês vão ver depois na continuação Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí, galera São vídeos novos todos os dias De Minecraft vai dos outros jogos Lembrando que a gente já passou Do vídeo número 5.000 aqui no nosso canal Só de Minecraft são mil Mil vídeos De GTA a gente tem mais de 1.500 E estamos fazendo bastante coisa Uma outra coisa que eu não fiz aqui na mob trap Que eu tenho que fazer É a escada, galera Eu não sei de quantas a gente vai precisar Tomara que essas 54 Dêem conta do serviço Mas para isso eu vou ter que desligar aqui Vou desligar, vou matar os mobs que faltam Porque eu tenho que ir colocando a escada E subindo ao mesmo tempo Mas sempre cai mais depois que desliga Porque aí é a última recolhida de água Que ele dá Que ele traz os mobs que já spawnaram Acho que já deu Esses mobs tinham que morrer com um dano só Que viagem é essa? Não quer morrer não, né? Então toma Cadê a aranha? Teve uma aranha que subiu, hein? As aranhas elas sobem e depois caem de novo Cadê? Foi pegadinha? Tá, deixa pra lá Não quer cair, não cai Eu tenho que fazer uma escadinha aqui Aí, é só ir com o botão apertado que ele vai colocando Por que, galera, que eu tenho que fazer essa escadinha? Porque eu estava subindo lá só com a elytra E se for usar a elytra toda hora vai gastar muito O meu medo é que não dê pra fazer tudo, hein? 16, 13, 12, 11, 10 Ufa, deu Aqui, beleza Ó, show de bola, hein? Vamos dar uma planada Vamos ver se sobrou algum inimigo ali Sobrou não Ah, sobrou sim Vem cá Ah, não Ela foge, velho Não dá pra dar uma flechada ali Porque é vidro, né? Não vai passar Bom Deixa ela nesse vai e vem Daqui a pouco eu pego ela Ou ela desespauna também Enfim, não tem importância Bom, galera Pro vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizando ele por aqui Se você está curtindo Se inscreve aí no nosso canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu!